Oi gente, tudo bem? Gravando aqui para o canal da família Lene. Olha o John, peraí. O lixeiro de casa. A Emily. A Emily está de preguiça hoje, né Emily? Mas está de preguiça hoje, né Emily? E está por você? Mas está cansada, né? Mas não dormiu direito, né? Gente, nem mostramos a casa nova aqui no canal. Nem mostramos, gente. Nem mostramos ainda a casa aqui. Alguém tem que mostrar aqui. A gente vai gravar mostrando. Ele está ali ensaiando ali. Aí o John está gravando eles. E eu estou aqui deitada. Olha o John ainda. Estou muito puto. Está gravando. Estou muito puto. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vai machucar? É. Vem aqui. O que o Guilherme e a Laís estão aprontando esse momento, esse a hora? Vamos lá que eu quero ver isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Chinela. 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 O que é? O que eles estão aprontando? Nada. Eles estão gravando. Deixa. Eles vão gravar. Olha o Guilherme. Fala. Oi, gente. Essa tela com nossa lista. Aqui temi. Não pode. Eu vou pegar. Ahn.